A NEL é uma entidade de Estado, não de governo. A NEL tem a responsabilidade de olhar o interesse público num horizonte que ultrapassa cada termo de administração, cada quatro anos. Em janeiro de 2008, os reservatórios estavam meio vazios e nos preocupou que 2008 repetisse o episódio de 2001, quando teve racionamento. Na realidade, visto em janeiro de 2008, a probabilidade de ter um racionamento naquele ano, ao longo de 2008, era maior do que a probabilidade de ter racionamento em 2001, visto em janeiro de 2001. Portanto, a situação era pior daquele ano que teve racionamento. E nós tínhamos um pouco de preocupação. Então, essa preocupação vazou para a imprensa. Correu uma reunião no Palácio do Planalto, com o presidente da República, Lula, na época, e vários servidores, vários ministros e dirigentes do setor elétrico. E a NEL, o Romeu, que era o diretor junto comigo, que acompanhou, a NEL sustentou a tese de que, mais uma vez, é preciso conhecer a verdade, por mais incômoda que ela seja. E a NEL tem o dever de levar essa verdade para o governo. O governo tem que conhecer a verdade para tomar as providências que forem necessárias. E, nesse caso, até, quando eu digo que a probabilidade era alta, era da ordem de 20%. Para políticos que, vamos dizer, que passaram por várias experiências difíceis na vida, uma probabilidade sinistro de apenas 20% parece baixa, porque a probabilidade de não ter o sinistro é 80%. Mas, para nós, centro elétrico, que estamos acostumados com a probabilidade de trabalhar, para que a probabilidade de sinistro, no caso, seca, racionamento, seja baixa, 20% parecia assustadoramente alto. O ponto aqui é que é preciso, a NEL tem que estar vigilante e não ter receio de dar notícias ruins, se a verdade não rosa. O pero não é que há muita cozinha conhecida,